Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. Eu sou Sebastião Garcia e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. BNDES tem 7 milhões de reais disponíveis para donos de micro, pequenas e médias empresas. Sebrae São Paulo abre inscrições para oficinas online sobre inteligência artificial. Índice medido pelo Banco Central, que funciona como prévia do PIB, sobe mais do que esperado pelo mercado financeiro. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O SEBRAE São Paulo vai promover uma oficina online e gratuita sobre inteligência artificial nos pequenos negócios no próximo dia 29. Os donos de pequenas empresas vão ver como a inteligência artificial pode ser aproveitada para aumentar a produtividade, reduzir custos, auxiliar na tomada de decisões e levar inovação aos negócios. Com a inteligência artificial é possível coletar informações sobre comportamento, características, preferências, problemas e até sonhos dos clientes. A maratona da transformação digital vai ocorrer na plataforma SEBRAE Experience, que é compatível com navegadores Chrome, Firefox, Edge, Safari e IE, podendo ser acessada por tablet, celular e desktop. O evento, que terá seis horas de duração, será gratuito. E para participar, basta se inscrever no endereço do SEBRAE São Paulo na internet. O presidente do BNDES, Aluísio Mercadante, foi o convidado de estreia do programa Economia para você, da Band News. Em entrevista à jornalista Juliana Rosa, que também tem um programa aqui no canal Empreender, Mercadante defendeu uma maior participação do Banco na Economia, com mais linhas de crédito subsidiadas pelo Tesouro Nacional. Como exemplo, ele citou os R$ 14,5 bilhões, que foram liberados para micro, pequenas e médias empresas investirem em inovação e digitalização. A base da economia contemporânea é inovação. Só que o que é inovação? O empresário fala, eu preciso de um produto novo ou de um processo novo. Mas ele não sabe se vai chegar, ele pode não chegar. Então, se eu botar uma taxa de juros muito alta, ele nunca vai inovar. Se inovar, o mundo vai inovar e vai ser mais eficiente, mais competitivo. Então, você precisa inovar. Então, nós conseguimos ter essa taxa básica, nós vamos ter R$ 20 bilhões até o final do governo. Nós vamos retomar, porque praticamente não tinha mais inovação. Então, é a única taxa que nós temos hoje. A taxa que nós operamos é TLP. É uma taxa que é basicamente o mesmo que a Selic e que o Banco Central estabelece. A taxa aumentou muito, colou na Selic, que é uma taxa que, do meu ponto de vista, não faz mais nenhum sentido você manter uma taxa de juros nesse patamar. Isso encarece muito o crédito. O BNDES, ele está amarrado nessa taxa de juros. Ainda de acordo com o Aloysio Mercadante, 42% do financiamento do BNDES são destinados às micro, pequenas e médias empresas. E ainda estão disponíveis cerca de R$ 7 bilhões para esses segmentos. O presidente do banco disse também que vai discutir com o governo a ampliação da linha de crédito. Presidente, eu vou trazer uma pergunta que a gente colocou nas redes sociais e uma que foi muito buscada e uma pergunta bem prática. Como é que o pequeno empresário, ele pode ser amparado pelo BNDES? Olha, essa linha, eu sugiro ele bater na porta do banco aqui, ele trabalha, e dizer o seguinte, por que eu não posso? Eu vi o Mercadante no programa da Juliana e eu quero saber o seguinte, por que eu não posso acessar essa linha do FGI-PEAC? FGI-PEAC. Por quê? Porque o BNDES garante 80%, então não pressiona a garantia dele empresária, o banco vai pedir alguma garantia porque 20% é o sistema financeiro, e é uma taxa de juros que é no máximo 1,7% ao mês. Então, é uma taxa de juros bem menor do que em geral. O problema é o seguinte, corre porque está acabando. Eu gostaria muito, quero discutir no governo, o governo aportar mais R$ 1 bilhão do Fundo Garantidor, que a gente pode alavancar e ir até entre 7 e 10 bilhões de reais a mais de crédito, que eu acho que vai precisar nessa conjuntura. O SEBRAE e o governo do Ceará assinaram um protocolo de intenções com o objetivo de realizar ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios no Estado. O acordo vale até o fim de 2024 e prevê que o SEBRAE realize ações de consultoria, orientação, capacitação e acesso ao mercado, com o objetivo de melhorar o nível dos negócios locais, tornando-os mais competitivos. Já o governo estadual ficará com a divulgação, a mobilização e indicação do público-alvo que vai participar das ações. O Capital Empreendedor, programa do SEBRAE, voltado para preparar startups e se conectarem ou a se conectarem com o mercado de investimentos, recebeu 1.081 inscrições para o ciclo 2023. O número representa um aumento de 16% em relação ao ano passado, quando foram registradas as inscrições de 931 pequenos empreendimentos inovadores. A maioria dessas empresas está nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Após o processo de seleção, 500 empresas de todos os estados brasileiros foram escolhidas para iniciar a jornada de capacitação gratuita do programa. Esse grupo será acompanhado por 14 regionais do SEBRAE, de norte a sul do país, e entre os critérios avaliados para a primeira etapa estão a apresentação de um modelo de negócio claro e demonstrado estágio de maturidade de startup, nível de inovação e tecnologia, faturamento diferencial competitivo, entre outros. O potencial e as oportunidades para micro e pequenas empresas no mercado de produtos orgânicos e naturais foram apresentados nessa última semana num grande evento em São Paulo, a BioBrasil Fair. O SEBRAE teve uma atuação importante na feira. Por isso, vamos conversar agora com Luiz Rebelato, analista de competitividade do SEBRAE Nacional. Luiz, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem e você? Ótimo, tudo certinho. Me conta, Luiz, como é que foi a participação do SEBRAE na feira? Foi muito boa. A gente participa anualmente, há mais de 10 anos, das edições da BioBrasil Fair, que é a maior feira de produtos orgânicos da América Latina. E esse ano, contamos com 12 empresas de 8 estados brasileiros, trazendo uma diversidade muito grande de produtos inovadores, produtos orgânicos, certificados, artesanais. E fizemos, então, uma bela participação, gerando uma perspectiva de negócios muito interessante para os participantes. Qual é o grande desafio de empreendedores que estão neste mercado? Esse é um mercado amplo, mas ainda tem uma demanda grande, mas talvez careça de escalabilidade. Como é que você vê, Luiz, essa participação, a importância de participação de micro e pequenas empresas numa feira como essa? É muito importante, porque nessa feira que reúne um conjunto mais significativo de compradores do Brasil e também de países latino-americanos para os produtos orgânicos. Então, o desafio maior é justamente conseguir fechar esses negócios numa perspectiva de sustentabilidade, ou seja, não vender uma vez só, não vender apenas em função da participação da feira, mas estreitar a relação com esses compradores e poder, justamente, continuar a fornecer de uma maneira permanente para esses novos compradores, ampliando cada vez mais a quantidade de produtos comercializados e, então, gerando, assim, um retorno econômico e a possibilidade de novos investimentos e desenvolvimento de novos produtos para essas pequenas empresas, pequenos negócios de produção orgânica do Brasil. Onde é que está o gargalo, Luiz? Tem gargalo ainda para se aumentar esse mercado? Sim, o principal ponto que sempre é identificado na questão de pesquisas que são realizadas no Brasil é ainda a questão do preço, comparado ao produto convencional. Mas a gente sempre tem que fazer um trabalho junto aos consumidores, orientando, esclarecendo, que, primeiro, são produtos diferentes. Não dá para comparar um produto convencional com um produto orgânico por conta dessas características intrínsecas dele, de produção que respeita o meio ambiente, que traz um retorno socioeconômico para as famílias e para as empresas envolvidas, e também um retorno para o consumidor que consome esses produtos. um produto que faz bem para a saúde, um produto que, no médio e longo prazo, quando a pessoa se alimenta de produtos orgânicos, ela vê a diferença na sua saúde, então, trazendo um retorno para a sua qualidade de vida muito importante. Também precisamos de mais pesquisa, de mais desenvolvimento, de mais tecnologia, assistência técnica e crédito focados nesse tipo de produção. Então, se nós conseguirmos ter um apoio de políticas públicas, de políticas de fomento, aliadas a essa sensibilização maior do consumidor e dos produtores para entrar nesse processo, nós vamos ter uma maior produção desses produtos, uma maior diversificação, e, com isso, a questão do preço de mercado também tende a se estabilizar, gerando um acesso ainda maior a esses produtos para toda a sociedade brasileira. Demanda tem, né, Luiz? Muita, crescente. Os estudos mostram de que 20% a 30% é o crescimento anual do mercado de produtos orgânicos no âmbito nacional, e esse crescimento não tão significativo em termos percentuais é verificado no mundo inteiro também, né? Então, em média de 10% a 12% no mundo e de 20% a 30% no Brasil, por termos esse mercado ainda bem pouco ocupado, né? Em torno de 1% da agricultura brasileira é de produção orgânica, então, a gente tem um longo caminho ainda para crescer. Luiz, eu imagino o trabalho de vocês lá nesses dias, né? Do dia 14 ao dia 17, né? Tem sido muito intenso, né? De muito atendimento também junto dos produtores. Agora, para além da feira, como é que tem sido o trabalho do Sebrae, de capacitação também para esse segmento específico, porque tem características específicas próprias, né? Como é que é o trabalho no dia a dia, dada a demanda que se tem também de empresários que querem entrar nesse mercado? Tem sim, a demanda é tanto individual quanto quando o produtor ou quando a empresa chega ao Sebrae querendo conhecer mais ações, né? Mais projetos, mais soluções que o Sebrae tenha à disposição quanto atendimentos coletivos. Quando o sistema Sebrae nos estados, né? Até também no âmbito nacional, organiza projetos específicos de um conjunto de empresas específico para um desenvolvimento de ações continuadas, né? Temos também ações na área de inovação e tecnologia, por exemplo, desenvolvimento de marcas, de rótulos, de embalagens para um melhor posicionamento no mercado e também a parte de certificação orgânica que também é uma característica específica porque para vender o produto como orgânico e falar isso, mencionar isso para o consumidor. Esse produto, então, precisa seguir normas e carregar consigo ou o selo de avaliação da conformidade orgânica, né? Ou o selo de produto orgânico brasileiro ou no caso de agricultura familiar que comercializa o seu produto direto ao consumidor ter um cadastro no Ministério da Agricultura e dessa organização de controle social. Então, para ambos os casos, precisa de orientação, precisa de acompanhamento e também precisa de certificação e esses processos também são apoiados pelo SEBRAE. Muito bem. Luiz Rebelato, analista de competitividade do SEBRAE Nacional, falando para a gente aqui sobre o mercado de produtos orgânicos e naturais. Obrigado, Luiz, pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Boa semana a todos. Muito bem. Vamos para um intervalo rapidinho. no próximo bloco. Vamos saber qual é a expectativa para o mercado de cenografia nesse ano. Ele funciona como uma espécie de termômetro no mercado de eventos. Nós voltamos já, já. Olha, 400 bilhões de reais é a movimentação esperada para o mercado cenográfico no Brasil. A retomada dos eventos no pós-pandemia é a expectativa do setor. Aqui, cada detalhe importa. Seja em um show, em um festival ou em uma festa, o que dá o tom da curtição é o mundo construído à volta de cada convidado. A cenografia é um dos empreendimentos que tem crescido nos últimos anos, principalmente com a retomada dos eventos após a pandemia, quando tudo parou. O segredo do negócio cenográfico é entender o sentimento que o dono do evento quer passar para o público. E a Marina, que é sócia de uma das maiores empresas especializadas no ramo, sabe disso. Primeiro, a gente faz muitas perguntas. A gente tem que estudar esse cliente, essas ideias, trazer esse briefing de ideias com as nossas perguntas que são direcionadas para a arquitetura, mas a gente também faz um estudo de imagem. Às vezes, uma imagem fala muito mais que mil palavras, no final das contas. E um cliente chega para a gente e, às vezes, fala, nossa, eu gosto de rústico. A gente fala, espera aí, vamos estudar um pouco mais o que é rústico para você. Então, a gente faz um compilado de imagens, a gente estuda realmente o que o cliente falou, absorve aquilo, manda aquelas imagens para ele e ele vai analisando o gosto disso, daquilo, disso, não gosto, para a gente conseguir entender a partir de imagens e captar essa essência para conseguir realizar o projeto. A Vila Europeia, construída em Brasília, é um exemplo. Ela faz parte dos maiores festivais de inverno do Centro-Oeste, a Fan Festival. São 33 mil metros quadrados, inspirados também em parques de diversões. Foram oito meses de planejamento e 40 dias de montagem. Além da beleza, um projeto como esse também é uma fonte de empregos. Desde janeiro, foram criadas quase 6 mil vagas, sendo 2 mil só em abril. Número 1,1% maior que o mesmo período do ano passado. A expectativa da Associação Brasileira de Eventos é de que o mercado de eventos movimente 40 bilhões de reais em 2023. 62% a mais que em 2019, período pré-pandemia. Em 2022, o setor, que é responsável por 4% do PIB nacional, alcançou um crescimento de 400% em relação a 2020. Daí, uma dica importante de quem já está colhendo os frutos do investimento nesta área. Para a gente, o atendimento é muito importante. Então, atender um cliente pequeno, muito bem, quando você pegar alguma coisa, porque esse atendimento, esse network, é o que vai fazer muita diferença no futuro, para você ter mais resistência e capacidade de pegar cada vez coisas maiores. Então, é se capacitar, ter muita referência. A gente fala que, arquitetos falam que viajar faz parte da profissão, mas faz parte. Quando você chega num lugar desse, ter muita referência e bagagem faz toda a diferença. e esse contato com as pessoas também, o atendimento é muito importante. O IBCBR, índice medido pelo Banco Central, que funciona como uma prévia do PIB, aumentou 0,56% em abril. É bem mais do que esperado pelo mercado, que apontava num avanço de até 0,20%. Em 12 meses, o IBCBR acumula alta de 3,4%. O índice mede o ritmo da atividade econômica e ajuda o Banco Central nas decisões sobre possíveis mudanças na taxa básica de juros. Escutar um não do cliente é muito comum no dia a dia de quem trabalha com vendas. Mas, olha, existem técnicas que podem mudar essa situação e aumentar as chances de fechar negócios. Vamos conhecer algumas delas, então, na conversa que tenho agora com Kelly Evangelista, especialista em vendas. Oi, Kelly, bom dia, tudo bem? Oi, Sebastião, bom dia, bem e você? Tudo bem. Kelly, então, se é muito comum a gente ouvir o não do cliente, é um grande desafio, então, né? Como? Existem técnicas, como a gente disse, e quais são elas, basicamente? O não, ele faz parte do processo de vendas. A grande questão é que nós não gostamos de ter a rejeição quando fazemos uma oferta de produto ou de serviço. Alguns vendedores têm aí essa dificuldade em digerir esse não, mas o primeiro ponto é entender que faz parte do processo ali de vendas para que você possa aprimorar a sua abordagem comercial e ter o tão sonhado, sim, dos clientes. Há uma diferença entre uma negativa com o não e uma objeção, né? Me fale um pouquinho que diferença tem e como lidar neste caso. Sim, as pessoas confundem objeção com negativa e com desculpinhas esfarrapadas. A gente sabe que, de praxe, as pessoas têm um certo bloqueio contra vendedor, que falam, ah, você vai estar querendo me vender alguma coisa. As pessoas amam comprar, mas detestam que alguém venda alguma coisa para elas. Então, como eu disse, são três pontos aí. A negativa é quando o cliente não tem perfil nenhum para aquele determinado produto. Então, vamos imaginar que eu tenho uma loja, um pet shop, vendo ração, um brinquedinho de cachorro, só que eu ligo, tento fazer uma oferta para uma pessoa que não tem pet. Então, não existe ali uma possibilidade, existe uma negativa, um impedimento para aquela venda. As objeções em si são as dúvidas que os clientes têm para determinado produto. Normalmente, essas dúvidas, eu costumo classificar elas em quatro etapas, né? Que são as objeções de necessidade. O cliente pensa, poxa, não, legal, gostei, mas eu não preciso disso agora. Será que eu preciso disso realmente? Eu passei a vida toda sem esse produto, sem esse serviço? Então, entram as objeções de necessidade. Tem as objeções de confiança, que o cliente pensa, legal, mas não confio nesse vendedor, não confio nessa empresa. Eu preciso, mas não sei, vou pesquisar outros lugares. E nós temos também as objeções de urgência. A pessoa sabe que precisa daquele determinado produto, mas ela fala assim, não, mês que vem eu compro, não, deixa chegar o final do ano. E a última, que é a questão, são as objeções de preço. Isso está muito caro, isso não cabe no meu bolso. E ali as pessoas vão falando, dando elementos para o vendedor, para que ele entenda que aquilo é uma objeção. E tem as desculpinhas esfarrapadas, não é, Sebastião? As desculpinhas esfarrapadas é aquela. Ah, não, eu estou passando aqui, na volta eu compro. Ah, eu preciso só consultar um negócio aqui, que minha internet está ruim, no sal do banco, depois eu volto. Então, o primeiro ponto é entender como, aonde está, aquilo que o cliente te falou, onde você vai encaixar para criar o melhor argumento para que você possa persistir nessa venda. O Kellen, mas aí, então, identificado, entendido, há uma linguagem para cada um desses argumentos? É diferente? A questão está na linguagem mesmo? Como é que se cria essa primeira empatia, digamos ali, para que ele fique, para que ele não dê a desculpinha esfarrapada? Enfim, onde é que está o segredo, talvez, considerando todas essas questões? Ótimo, ótima pergunta. É, precisamos entender que pessoas compram pessoas para depois comprar produtos e serviços. Você pode ter o melhor produto do mundo, trabalhar na melhor empresa, ter o melhor serviço, mas se o cliente, né, você não consegue se vender, quando eu falo se vender, é transmitir confiança, intencionalidade sobre o que você está passando, conhecimento de produto, não adianta. Você pode ter o melhor produto que você não vai conseguir efetivar. Prova disso, se você parar para analisar, muitas coisas que você já comprou, os serviços que você faz, você, às vezes, até um pouquinho mais caro ali, aquele mecânico, mas você confia nele. Então, você volta lá para fazer, fulano é careiro, mas eu confio no trabalho dele. Então, o ponto de partida é transmitir essa confiança. Como que a gente transmite essa confiança intencional ali nos primeiros segundos? Primeiro, você tem que falar bem, ter uma boa dicção, estar bem vestido, ter uma postura profissional coerente com aquilo que você está vendendo e se conectar com aquele cliente, fazer uma conexão, um quebra-gelo, que é através do rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa trazer de volta. Mas, para cá, a gente costuma dizer que é o quebra-gelo. Como que você faz isso? Faça um raio-x rápido ali da pessoa, veja se ela é casada, vê se ela está usando alguma camisa de time, se ela tem alguma característica pessoal para que você possa conectar com essa pessoa. E, a partir dali, a venda vai fluir naturalmente, porque o cliente vai vir e falar assim, poxa, eu gosto desse fulano. Esse fulano, esse vendedor, ele me traz confiança. E aí, 50% da venda já está encaminhada. Então, o primeiro ponto é criar conexão, criar rapport. E é muito treinamento mesmo, não é, Kelly? Porque a gente tem a máxima no mercado de que o fulano, enfim, é um vendedor nato, que ele sabe vender muito bem. Ótimo. Tem gente que tem umas habilidades melhores ou maiores ou mais expressivas, mas se aprende muito, é treinamento, é conhecimento, não é, Kelly? Total. A treina, frequência vem antes de excelência. Então, para você ficar muito bom em algo, você precisa praticar várias vezes. Acontece muito com grandes atletas. O Zambolt não, num dia, treinou meia horinha e já estava dando saltos aí, correndo. Não. Tem uma constância. Em vendas é a mesma coisa. Por isso que o não do cliente, ele é importante para você entender a sua abordagem. Você pode, por exemplo, se você vende por telefone, hoje em dia é muito telefone, muito WhatsApp, grava no seu celular mesmo, grava a sua abordagem por telefone. Tenha um pensamento crítico de analisar. Olha, se eu recebo uma ligação como essa, eu fecharia? Eu nem conheço essa pessoa. Por que que... Ah, minha empresa é boa, prestamos bons serviços. Isso é muito genérico, é muito vago. Você tem que ir além do simples fato de falar da descrição do produto. Ótimo. Kelly Evangelista, especialista em vendas, com especialização, inclusive, em Massa Sushets. Certo, Kelly? Sim, Massa Sushets, eu também vou falar. Precisava falar de toda a sua referência. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Foi um prazer tê-la conosco, tenha um bom dia de trabalho. Obrigada, tchau, tchau. Seguimos por aqui. Encerram amanhã as inscrições para o programa TEIA, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo. O objetivo é promover a troca de experiências entre donos de pequenos negócios, além da qualificação empreendedora. A programação vai até o dia 30 de junho em diversos bairros da capital. As informações você encontra no site adsampa.com.br barra TEIA. Terminamos essa edição do Jornal do Empreendedor. Eu volto na próxima edição às 11h30. Forte abraço para você e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.